E o programa está na metade e agora um carro show, né Rafael? Isso, carinho. Nós estamos aqui com o Honda Civic 2011 LXL, completo, mecânico, tá? Excelente carro, com uma super oferta aí pra vocês. Bacana, super oferta aqui na Armando do Veículo, nesse Civic, que é um show de bola, bem, muito conservado, completo. Não perca tempo, vem correndo pra cá, né? O pessoal tá no WhatsApp aí, pode perguntar o preço do carro, né? Isso mesmo, hein? Pega o telefone aí, anota, entra no WhatsApp, manda sua oferta, vem pra Armandu. Isso aí, vem aqui que a equipe especializada da Armandu vai atender você com o maior carinho, respeito e qualidade. Vem pra Armandu daqui a pouco, últimas ofertas aqui no programa, não sai daí. Armandu daqui a pouco, não sai daí.